Bom dia pessoal, começando mais o Cerveja Alenta News, edição de número 89. Eu sou o Hora do Neto e desejo a todos uma ótima semana. Hoje a notícia vem do sopacultural.com barra museu da cerveja. Olha que notícia legal de Campos do Jordão. Museu de Cerveja e Atração em Campos do Jordão. Exposição ao ar livre, instalada no Parque da Cerveja, conta a história da bebida mais degustada pelos brasileiros. Cercado por natureza exuberante, o Museu da Cerveja em Campos do Jordão, dentro do Parque da Cerveja, fica ao ar livre. A exposição reúne placas de madeira com tamanhos entre 2 e 3 metros, com ilustrações e informações que percorrem a trajetória da bebida, desde a pré-história aos dias de hoje. Todas as décadas e acontecimentos importantes são retratados no museu, como por exemplo, a descoberta da caverna de Raquefete, a bebida como líquido sagrado e o culto aos dedos egípcios. A relação com os monges e a Igreja Católica, a Lei da Pureza Alemã, a Hasenbolt, promulgada em 1516, entre muitos outros fatos. Quem faz o percurso do museu pode ainda acompanhar a história completa contadas no áudio-guia do Museu da Cerveja, disponível por meio de QR Code nas placas. Essa é mais uma das atrações únicas e incríveis do Parque da Cerveja Campos do Jordão, que também conta com uma visita à fábrica, o lindo mirante mantiqueira, um delicioso bernique, um piquenique cervejeiro ao ar livre, as maravilhas gastronômicas do restaurante Alto da Brasa, um belíssimo jardim de lúpulos e muito mais. O Museu Pessoal fica na estrada municipal Paulo Costa Além César, 2150, alto lajeado, em Campos de Jordão. E o telefone para contato é o seguinte, é o 12-3663-1122. 12-3663-1122. A cervejaria Campos de Jordão nasceu em 2012, trazendo no rótulo o nome da cidade onde nasceu. Ela está localizada no Parque da Cerveja, uma área de 240 mil metros quadrados, rodeada por grandes araucárias e as mais belas montanhas da Serra da Mantiqueira, onde está localizada a Fábrica da Cerveja, que hoje possui uma capacidade de produção de 45 mil litros. Recentemente, inaugurou o Mirante Mantiqueira, que possui vista 180 graus das paisagens do local, com 140 metros de altura, para proporcionar um momento único de harmonização da cerveja com a natureza, além de muitas outras experiências cervejeiras exclusivas. Espero que tenham gostado da notícia de hoje, façam essa visitação, tenham essa experiência cervejeira ao ar livre. Peço que se inscrevam no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comentem. Até amanhã e o nosso muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto